Toma com o cumbú, toma com a preneca Toma com o cumbú Toma com a preneca, bate Toma com o cumbú Toma com a preneca, bate Toma com o cumbú Toma só pertença Toma com o cumbú Sim Angre Sim Só o amor O que é o amor Com o amor Só o amor Toma a sua peça Toma a sua peça Toma a sua peça Tchau, tchau.